Uma mulher de 36 anos, ela foi presa suspeita de agredir a filha, uma criança de 11 anos. O caso foi registrado no bairro Planalto, em Governador Valadares. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia, porque ela tem informações sobre essa ocorrência. Por favor, Alessandra. Ô Nico, essa menina de 11 anos, ela teria sido agredida de acordo com o boletim de ocorrências, com socos e também com uma tentativa de enforcamento. E essas agressões teriam sido cometidas pela mãe. Essa menina disse à polícia que quando ela chegou da escola, ela encontrou a mãe deitada no chão, completamente embriagada e teria ajudado a mãe a se levantar, quando então a sessão de agressão do nada começou. Essa menina disse para a polícia ainda que essa não era a primeira vez que ela apanhava tanto da mãe, quanto do companheiro da mãe. E essa versão foi confirmada por moradores ali da localidade, foi confirmada a polícia. A menina foi encaminhada ao hospital municipal para atendimento médico e também para o conselho tutelar, Nico. É, agora é eles que vão acompanhar o caso, né, Alessandra? É, para ver se é algo recorrente, se tem outros relatos de episódios nesse sentido, com palavras responsáveis, né? É, agredir não pode agredir ninguém, né? Ah, mas é filho, não pode. Não pode. Simples assim. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Obrigado, Alessandra.